Com escolta do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, os funcionários dos Correios recolheram as provas dos candidatos do Enem deste ano, logo depois das seis da tarde, em todos os pontos que foram aplicados os testes. O destino do material foi o Batalhão de Suprimentos do Exército em Campo Grande, que fica no bairro Santo Antônio. Já era noite de domingo, quando os primeiros veículos chegaram trazendo o que pode ser a realização do sonho de entrar para uma universidade ou pontuar bem para conseguir o financiamento estudantil, o FIES. Dezenas de policiais e motocicletas participaram do acompanhamento para garantir que nenhum malote fosse extraviado. Além das escoltas das provas e dos cartões de resposta, para que não haja problemas, a PM também realiza um policiamento de recobrimento de área, reforçando o policiamento dos batalhões responsáveis pelas áreas onde se realizam as provas. Por exemplo, o décimo batalhão na região sul da cidade. A gente reforçou também o trânsito em específico, conseguimos reforçar o efetivo da quinta companhia e do primeiro batalhão. Então houve um esforço da PM, sobremaneira, de forma bastante dedicada, para que a gente conseguisse que o Enem fosse realizado da forma mais segura possível. Do batalhão de suprimentos do Exército, os cartões com as respostas e as redações serão novamente recolhidos pelos correios e vão para a correção. Uma carga de prova será transportada nesta segunda-feira e outra na terça via terrestre, por meio de veículos dos correios. Os destinos das correções das provas de Mato Grosso do Sul não foram informados. A previsão é que o gabarito oficial do Enem 2015 seja divulgado no próximo dia 28, quarta-feira, pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Já a data para a publicação do resultado do Enem ainda não foi divulgada.